Elas tão chegando, tão chegando, elas tão quebram meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio Eu vou sentar, que caiu, você dá tapa na cara Eu vou sentar, que caiu, você dá tapa na cara Mas o GW fumadão, te arrebenta e você gosta Vai mulher, fica de quartão, do jeito que você gosta O Gui Marques fumadão, te arrebenta e você gosta Então fica de quartão, começou o roça, 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 roça Começou o roça Hoje ela sabe que eu não presto e por isso ela se revela Desce e vai novinha, que engano de pé na perda Desce e vai novinha, que engano de pé na perda Vai começar, vai começar, vai começar o roça roça Pra começar, vai começar, vai começar o Roça, Roça Já que tu gosta do Roça Roça a buciona na minha piroca Vai novinha, vai novinha Roça a buciona na minha piroca Vai novinha, vai novinha Roça Vai, vai, vem trepando, vem trepando Vai trepando, se você tá, vai, se você tá, vai, vem trepando Vai novinha, vai novinha Vai, vai, abrindo e fechando Quem falou que ela não tá Vai ter que, vai ter que dar Caralho, quem falou que ela não faz Catereria que ela fez a festa Na ponta da pica de quem não Presta, catereria que ela fez a festa Na ponta do pau Vai, 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 catereria que ela fez a festa Na ponta da pica de quem não Presta, catereria que ela fez a festa Ela que é bacana Tô sentadão na sua pica Até tu não aguenta mais Bota devagar, minha vida se tirar vou pedir mais Então bota vai, então soca vai Soca no grelin, na xerequim, eu quero mais Então vai, então bota vai, então soca vai Se é putaria, então toma, então toma É o Gui Marques, canalhão Moleque é brabo, bego é quem? Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha